De criança para criança, criando juntos. Episódio de hoje, como é bom ser criança. Acordado e ir para a escola, sei que preciso estudar. Na volta para casa, já pego a bola, a brincadeira vai começar. Chamar os amigos se vamos brincar. Jogar futebol, mas querem sentir o vento soprar. Vivo ou morto, hegatomia, carrinho e boneca. Jogo da velha e skate, brincar com a peteca. Tem caça ao tesouro, tem passa anel, esconde-esconde detetive, tem até carrossel. De olhos vendados é a cabra cega, tem pega-pega, pega-bandeira. Que delícia da infância, como tanta brincadeira. E não vamos esquecer, tenha logo a mão. Se prepare que é hora de brincar com o peão. Pular corda e amarelinha, brincamos sem parar. Oiôô subindo e descendo, a brincadeira não vai acabar. Colossal brilhando no céu, sobe a pipa mais bela. No sonho de criança, queria mesmo é voar com ela. As nuvens no céu não são de algodão. Vejo um pássaro e um elefante, quanto à imaginação. Logo chega a chuva e o lindo arco-írus a se formar. Quando a chuva vai embora, para nos alegrar. E chega o dia especial, com a família vou passear. Tomar sorvete, ir no cinema ou no parquinho a caminhar. Alegria e diversão, faz parte da infância. Fantasia e alegria é o direito da criança! Sabia! Tchau!